Música Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos às vésperas do Natal do Senhor. Todos nós vemos um clima natalino de uma forma ou de outra. E para nós, igreja, nós estamos nos últimos dias de preparação para a festa do Natal. Estamos na semana de preparação próxima para o Natal. As liturgias antífonas do magnífico, própria desse tempo. Assim também como chegamos ao último domingo do Advento. Quarto domingo do Advento, que antecede a celebração do Natal. Aqui neste ano, aí é nessa semana, dentro da semana, terça e quarta-feira próximas, a Vigília e a celebração de Natal. Eu creio que todos nós estamos preparados com o nosso presépio já instalado em nossas casas, nossas igrejas. E acendendo hoje a última vela da Coroa do Advento. Lembrando justamente que a preparação está se completando. Eu creio que todos nós é uma oportunidade de refletir sobre isso. Sim, o mistério da encarnação, o verbo que se faz carne e vem morar no meio de nós, é um fato único na história. Um fato importantíssimo. Deus que vem morar no meio de nós, encarnando-se, assumindo a nossa vida humana, vivendo na nossa carne e dando a vida por todos nós. E ao vir, ao nascer nesse mundo, escolheu nascer de Maria, Maria Virgem, e concebido pela ação do Espírito Santo, nós vemos o grande momento da história, que marca o início da contar dos anos. Tudo na história vem ou antes de Cristo ou depois de Cristo. Ou seja, com Cristo é o centro da história, é também o ponte, a pontícia, o pontífice, é a ponte que nos liga até o Pai e ao mesmo tempo traz para nós a vontade do Pai. Ele vem nos revelar a vontade do Pai. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nesses dias que antecedem o Natal, eu creio que a liturgia desse quarto domingo do Advento é uma ótima oportunidade. Depois temos vivido toda a campanha para a evangelização, que nós terminamos no domingo passado, e temos vivido vários momentos importantes da igreja nesse mês de dezembro, que nós agora celebremos cristamente o Natal. Não é fácil, porque são tantas propagandas e tantas imposições que ocorrem ao nosso redor, que nós vemos como temos que interpretar os acontecimentos e aquilo que ocorre no Natal, à luz da fé, onde que se vê apenas uma questão de consumo e não uma questão de celebração. Por isso, mesmo quando temos nossas responsabilidades, estamos aí dando um sinal de fraternidade, de solidariedade no tempo do Natal, não esqueçamos que nós celebramos essa presença de Deus no meio de nós. E que o clima de Natal, aquilo que se desenvolveu enquanto músicas, enquanto situações natalinas, nos ajudem a viver ainda muito mais esse mistério da encarnação. E a palavra de Deus, que nós temos ouvido nessa semana de preparação próxima para o Natal, a palavra de Deus, temos também refletido nas novenas de Natal, que temos celebrado em nossas paróquias, em nossas comunidades, a própria liturgia da igreja, nesse tempo do Advento. Hoje, ao acendermos a quarta vela, esse final de semana, desse quarto domingo, nós queremos justamente dizer, eis que o grande acontecimento está às portas, e justamente olhar e ver o Senhor que assume a nossa história, e assume a nossa vida. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho desse domingo, Mateus 1, 18 a 24, nos fala sobre a origem de Jesus Cristo. Como é que Cristo nasceu? Justamente, o Evangelho vai lembrar para nós, vai tornar presente como aconteceu. E aí, descreve justamente a Maria, sua mãe, que estava prometida em casamento a José, e José que escuta justamente do anjo, não é? Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Justamente aparece... José, a Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, e a ação do Espírito Santo que faz conceber, a mãe de Deus. Está nas Escrituras, está na Bíblia, está na Evangelha de Mateus, que nós vamos ler no final de semana, agradecemos de irmãos e irmãs. E, para que as coisas aconteçam, supõe justamente que as pessoas digam o seu sim. Maria já havia dito o seu sim, quando o anjo lhe anunciou isso. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Aqui, no Evangelho desse domingo, aparece o modo de José também. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. José também entrou na obediência ao plano de Deus. Fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Meus irmãos e irmãs, portanto, o mistério da encarnação, a graça do Senhor, o dom de Deus, tudo é gratuito. O Senhor que vem até nós, e se dá a nós, como alguém que dá vida por todos nós. Justamente, ele vem e fala, e querer vir morar no meio de nós. E se nós o aceitamos, se nós o acolhemos. Maria disse seu sim. José fez aquilo que ele fez através do anjo. A pergunta que é feita para nós, nesses dias que antecedem o Natal, se nós também estamos dizendo o nosso sim. Nós estamos fazendo o que a gente está nos pedindo. Porque para que a gente possa ver a ação de Deus na história, e ver realmente o mistério da encarnação estar acontecendo, supõe, meus irmãos e irmãs, que todos nós mesmos seremos empenhados nesse sim, para ver acontecer também hoje, atualizar para hoje, esse mistério da encarnação. Isso já estava prometido, falado, na leitura do Evangelho, na leitura primeira, livro de Isaías, capítulo 7, 10 a 14, os versículos, que é a leitura primeira desse domingo, onde a promessa feita a casa é o seguinte, O próprio Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel. Ou seja, aparece aqui a promessa de Deus, já no profeta Isaías, dizendo que a virgem vai conceber e será o Deus conosco, Deus que vem morar no meio de nós. Portanto, meus irmãos, já as promessas do Antigo Testamento, nós as vemos realizadas no Novo Testamento, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquilo que era a promessa, que era a expectativa, aparece com clareza a realização em Jesus Cristo. Tudo converge. Assim como a história converge para Cristo, assim também toda a Escritura converge para Jesus Cristo. Todas as promessas feitas aos antigos pais, convergem para Cristo. É o verbo que se fez carne e vem morar no meio de nós. Um fato que é inefável, que mostra justamente algo novo, uma grande novidade, e ao mesmo tempo que permanece para nós como sinal de que o Senhor que se encarnou vem morar no meio de nós, espera também de nós, que com o nosso sim vejamos também cumpridas as promessas hoje. Esse ministério da encarnação é colocar em prática hoje a palavra de Deus, acolher Cristo em nossa vida, e fazer com que a sua palavra, a salvação que ele nos trouxe, chegue às pessoas. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura da Carta aos Romanos, a segunda leitura desse domingo, ele fala justamente sobre essa centralidade de Jesus Cristo. O verbo que se fez carne, que nós celebramos no Natal, que nós fomos convidados a dizer nosso sim, e ver acontecer no meio de nós esse mistério atualizado, ele vai lembrar aqui. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido, acabamos de ouvir isso, nasceram das Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, portanto, segundo a carne da família de Davi, autenticado como filho de Deus, com poder pelo Espírito de Santidade, e o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesse preâmbulo da leitura, desse domingo da Carta aos Romanos, Paulo se identificar justamente fora da sua vida, e a membro de Jesus. É por ele, por Jesus Cristo, que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé a todos os povos pagãos, para a glória do seu nome. E entre esses povos, estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus, santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, meus irmãos e irmãs, nos coloca que ele foi chamado para anunciar o Evangelho, para seguir Jesus Cristo, que era prometido na história, na história da salvação, pelo Espírito Santo, foi concebido e ressuscitou, segundo as Escrituras, e é por isso que nós o anunciamos, para trazer a obediência a todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Portanto, celebrar o mistério da encarnação, hoje, é poder ver essa ação de Cristo em nossa vida, acolher em nossa vida e anunciá-lo, e levar as pessoas a encontrá-lo, como fala, trazer a obediência da fé aos povos pagãos, como lembra a Carta aos Romanos. E, ao mesmo tempo, e também nós, como fala aqui Paulo, a vós todos, amados de Deus, graça e paz. Porque entre esses povos, estáis também vós. Estamos nós, portanto, meus irmãos e irmãs. Portanto, terça-feira à noite, quando celebramos a Vigília de Natal, louvando o Senhor por esse grande dom, e na quarta-feira, ao celebrarmos o dia de Natal, celebramos esse mistério da encarnação. Acolhemos e anunciamos às pessoas essa boa notícia. eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vós o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Nasceu na cidade de Davi. E nós o anunciamos, nós cremos, nós nos alegramos, e a alegria que vem de estar com o Senhor é indescritível a tal ponto que nos faz também partilhar a alegria, faz partilhar também os dons com as pessoas ao nosso redor. Desejo a você e aos seus o Natal cristão, o Natal com Cristo, o Natal feliz, o Natal em que se celebre realmente esse grande mistério da encarnação. E que todas as festas, todos os encontros fraternos, familiares, tenham como centro de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que junto com as festas, nós cresçamos ainda mais na fé, celebrando com alegria esse grande dom. Um abraço realmente a todos vocês e que o Natal cristão nos ajude ainda mais a vivermos com fé esse tempo tão importante, tão necessário que a igreja vive, que o mundo vive, que necessita de pessoas que deem testemunho de que seguir a Cristo vale a pena, que é importante para a nossa vida. Feliz e Santo Natal a todos vocês. E que Deus abençoe e proteja e guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.